Música Falar do meu ponto de vista, cada um, às vezes nossos próprios jogadores, vê de uma forma. A minha forma é o seguinte, de ver, estamos errando, tivemos a primeira derrota contra o Volta Redonda, a primeira derrota, melhoramos, aproveitamos para corrigir os erros. A outra derrota foi contra o Joinville, então a gente passou, entre esse tempo da derrota do Volta Redonda dentro do Joinville, a gente teve aí a sequência de vitórias e empates sem perder, com números muito bons. Então o que acontece? O time que está em cima sempre avisado, é o mais estudado. Quando você vai jogar contra um time que é líder, você vai saber, ter mais atenção e tudo mais. Foi isso que aconteceu no meu ponto de vista. Depois da derrota contra o Joinville, a gente tentou corrigir, como todas as semanas a gente trabalha, e veio o São Bento, que agora é o líder da chave, com todos os méritos, que é um time muito bom, conseguiu nos vencer. Então o que acontece? Depois dessas derrotas, tem uma questão que é a questão da confiança do jogador, que conta muito. O jogador às vezes pesa de estar perdendo, de errar um passe, de fazer uma jogada, que às vezes se estivesse ganhando faria diferente. Então, no meu ponto de vista, é isso. Os outros times também melhoraram, entendeu? As questões de tática, tecnicamente. Então, não é que... é culpa nossa também dos jogadores, né? Mas tem também o mérito de outros times. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, foi isso que está acontecendo. Eu não tenho bola de cristal para falar o que vai acontecer e deixar de acontecer. Mas que a gente vai lutar para a gente classificar, que a gente tem realmente um time muito bom, tem. Temos que fazer diferente sábado e é isso que eu pretendo que nós chegamos sábado lá e vamos fazer. Vitinho, boa tarde, primeiro. Vocês conversaram com o Vika ontem e trabalharam com ele já hoje de manhã. Vamos fazer esse treino agora à tarde. O que você acha que deve mudar no Botafogo com a chegada do Vika e, independente da chegada do Vika, o que deve mudar com ele e o que deve mudar na postura do Botafogo para que esses resultados bons venham, para que a classificação venha? Sim. A questão do Vika ter chegado é outro treinador, é outro tipo de pensamento. Eu não sei o que ele vai armar para sábado. Mas estamos com ele, igual nós estávamos com o Rodrigo, infelizmente aconteceu a demissão dele. Mas nós jogadores, pode chegar o melhor treinador do mundo aqui. Se a gente não fizer alguma coisa diferente do que estamos fazendo, vai acabar realmente perdendo mais um jogo. Então é um jogador que tem que tomar uma atitude diferente para que não aconteça essas derrotas de novo. Ô Vitinho, a gente conversava com o Vika aqui na apresentação dele ontem, né? Ele falava que são três jogos, são três vitórias e esse é o pensamento do Botafogo, até porque ele não tem tempo para colocar o que ele pense, o que ele pretende no esquema tático do Botafogo. Ele vai adequar mais ou menos o que o Conceca estava fazendo, mas claro, fazendo algumas correções táticas e técnicas para que o Botafogo possa ter um resultado diferente contra a equipe do Tupi. Ele vai fazer isso. E a parte do jogador, também é difícil esse tempo curto para entender um pouquinho essa filosofia, apesar do técnico já adiantar que vai tentar adotar o que estava sendo feito? É, Lupe, assim, não muda tudo da noite para o dia, né? Entendeu? É igual eu disse, a gente tem que partir da gente mesmo. Então, tudo aquilo que ele passar para a gente, a gente tem que procurar fazer o mais rápido possível, né? O entendimento tem que ser mais rápido entre nós jogadores, porque a gente que entra em campo. Se ele pretender colocar uma formação ou outra, trocar um jogador ou outro, todos têm que estar preparados e mentalmente têm que estar bem também. Porque é um jogo que, eu particularmente, para mim é um jogo-chave do campeonato, né? Contra o Tupi. E se eu tiver que errar um lance ou outro, eu não vou ficar com medo de errar, né? Porque eu não quero errar, eu quero acertar. Mas o medo de errar, às vezes, traz muita coisa ruim. Então, a gente, jogadores, igual eu estou dizendo, que tem que fazer diferente, tentar pegar o mais rápido possível o que o Vika vai passar para a gente, para a gente tentar sair dessa. E você, em especial, tem uma história, ou vai ter uma história, uma participação especial nesse jogo. Por ser de Juiz de Fora, não que seja torcedor do Tupi, mas deve ter carinho e respeito pelo clube onde você já jogou, da tua cidade. Tem muita coisa emblemática em jogo. E, do lado de cá, a necessidade de ter que vencer. Como é que vai funcionar isso dentro da tua cabeça, ali na hora do jogo, na hora que o juiz apitar, cara? É, a minha cabeça é respeito pelo Tupi, né? É, que é um clube que me formou desde muito novo. Fiquei mais de 10 anos, categoria de base até o profissional. Só que o carinho que eu tenho pelo Botafogo, por tudo que eu já passei aqui e tudo mais, pelas conquistas, é... Tudo respeito ao Tupi, que é um time que me formou. Eu, hoje, defendo o Botafogo e eu tenho um carinho muito grande por esse clube. Então, assim, na minha cabeça não tem essa de ser o Tupi ou qualquer outro clube. Respeito, a gente vai respeitar o clube. O time deles, que é um time muito bom. Só que, hoje, eu sou botafoguense, né? E eu estou defendendo as cores do Botafogo e eu não tenho dúvida nenhuma que a minha cabeça é vencer. Tio, só para encerrar da minha parte, eu queria que você comentasse, né? Porque você, como eu acabo de dizer, você já tem, apesar do tempo curto, né? Uma história já no Botafogo. Você foi o melhor jogador da Série D, conseguiu acesso, conseguiu o título, não teve sequência por conta de uma lesão em 2016. Mas acompanha de perto tudo o que o Botafogo passou nesses anos em que você esteve aqui. Como é que você, já conhecendo o torcedor, imagina e pede para esse torcedor no jogo de sábado? Porque a gente sabe que a pressão vai estar muito grande em campo, fora também. Como é que você está imaginando o que você poderia passar para o torcedor nessa decisão que o Botafogo tem contra o Tupi? O torcedor tem razão de nos criticar, né? Seria errado se a gente perdesse três jogos. Estaria elogiando. Futebol não tem essa. Se estiver ganhando, está tudo bom. Se estiver perdendo para a torcida, está tudo errado. Então, assim, o que eu espero do torcedor é que nos apoie, como sempre apoiou, e que essas derrotas que a gente teve não foi derrota porque a gente quer perder. Que a gente erra, às vezes, um lance ou outro por estar de sacanagem, alguma coisa assim. A gente quer vencer sempre. Quem não quer estar líder, como a gente estava. Quem não quer estar vencendo. Quem não está brigando para classificar. Ou talvez até poderia estar classificado, sei lá, alguma coisa assim. Então, pode ter certeza que empenho e vontade não vai faltar. Encerrar uma bola ou outra no jogo, na minha parte, é normal. Agora, se deixar de correr e deixar de ter atitude para vencer o jogo, é diferente. Eu creio que nenhum jogador que está aqui parte disso deles, nem de mim. Então, o que eu espero que nos apoie. Pode ter as críticas, que são normais. Mas, não deixe de apoiar que lá dentro de campo a gente vai estar correndo até o final. Vitinho, só para encerrar, eu estava lendo nas redes sociais e tem um monte de torcedor que é muito supersticioso. Os caras ficam buscando factóides, coisas e tal, para, de repente, justificar a superstição deles. E teve um, um tal de Chicória, que escreveu assim, se o Vitinho marcar um gol contra o Tupi, o Botafogo vai subir. Porque o gol que o Vitinho vai marcar vai ser o primeiro dele, né, no campeonato. E aí vai tirar a zica toda. Você pensa nisso? Eu vejo que você está buscando gol lá em Macaé, você quase fez, pegou uma da esquerda e tal. Você está perseguindo isso também, para tirar a zica? Sim, claro. Eu persigo o gol a todo instante. O gol é o fundamental do jogo, né. Claro que eu não estou fazendo os gols, mas eu estou procurando correr, ajudar. Dar passes para o gol, marcar. Então, assim, é uma coisa que eu já coloquei na minha cabeça, que uma hora vai ou outra vai entrar a bola. Tem vezes que você está debaixo do gol, que você não consegue fazer o gol. Tem vezes que você chuta lá no meio de campo a bola de 23, cara e entra. Entendeu? Então, assim, lá em Macaé propriamente. Na hora que eu chutei a bola estava indo no gol. A bola de ziô. Não sei se você estava na direção ali, né, que você estava na beirada ali, né, do lance, pegou e desviou. Então, é uma coisa que poderia ter desviado e entrado. Então, assim, é... Superdição ou não, tomara que eu possa estar em campo para poder ajudar da melhor forma. E melhor ainda se estiver com um gol. Aí, oi, oi, oi!